Boas pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mr.King e este vídeo vai mostrar um pouco das minhas tentativas contra o boss desta semana, o último boss do Summoner Showdown, o Homem de Ferro da Guerra Infinita, onde eu, por exemplo, testei o Electro, o Dr. Voodoo e a Coervalent. Não foi as melhores tentativas, infelizmente não consegui fazer nenhum solo com nenhum deles, mas mesmo assim foi bastante perto e acho que o que mais me surpreendeu foi mesmo o Electro. Para quem não viu o vídeo, que eu sugeri a alguns campeões para usá-lo, eu falei que o Electro ia ganhar muita vantagem ao ser aplicado os choques, o que aumenta bastante o ataque e depois graças a não faz com que seja cada golpe um crítico. E ele por acaso conseguiu ser bastante bom, o único problema que eu tive mesmo foi lidar com a parte dos golpes do Homem de Ferro, já que eles normalmente não dão para parar por causa de ser projéteis nos ataques médios e isso se provou alguns problemas em uma data tentativas que eu tive ainda há um bom tempo para testar sempre os personagens. No caso do Electro, mesmo assim foi o que consegui chegar mais longe e o único problema que eu tive mesmo nessa fase final foi o ganho de poder extra com a Mente Ferro que tinha. Por terrestre num vacinado era muito complicado para lidar, o problema era mesmo conseguir ser confiante ao ponto de esquivar os especiais ou esquivar os golpes médios ao ponto para conseguir contra-atacar e as tentativas que eu sempre fiz foi para fazer interceptares para conseguir contra-atacar a maior parte. Só que às vezes não resultava muito bem, tanto que houve várias tentativas que eu fiz em que houve vezes que eu não sequer consegui tirar 1% de vida. Mas o Electro, como eu referi nesse tal vídeo, acho que mesmo assim é das melhores opções para isto, mas depois eu vim a descobrir uma opção ainda melhor que depois farei um vídeo que vai sair daqui a umas horas. Por isso fiquem atentos ao canal porque daqui a pouco tempo vai ser lançado outro vídeo onde mostra literalmente uma das melhores opções provavelmente mesmo para isto, que eu por acaso nunca pensei mesmo e valeu a pena, portanto fiquem atentos. Mas continuando aqui, o Electro por acaso demorou foi bastante tempo, tanto que neste momento já vai com mais 100 golpes, mas uma parte boa é como os choques e a quebra de armadura não iam dar dano, o quebra de armadura normalmente não dá dano, mas focando nos choques, como não dão dano pode ajudar a resgarrar um bocadinho com a força de vontade, a proficiência, o que ajudou ainda bastante a ficar pronto para voltar, mas ainda assim bastava um pouco de golpes do Homem de Ferro e morria-se logo. Ainda houve vezes que eu levei com o primeiro especial na cara e não causou-se em grandes problemas, porque não houve nenhum crítico nem nada disso, portanto tive sorte, mas por exemplo, estamos agora na fase final do Homem de Ferro, eu ainda consegui esquivar o segundo ataque deste, só que o poder continuou a crescer, a crescer, e houve uma parte em que eu tentei ver se ele lançava os ataques especiais, mas ainda assim ele não quis, ele ficou apenas a guardar o especial e não atacava com o especial, portanto depois o levei, com o de ser especial na fuça. E aqui por exemplo, o segundo ataque do Electro, que foi defendido, tudo isso, e pronto, aqui chegou, e eu tentei, mas ele ou lá usou o de ser especial, e fui completamente derrotado. Com o Dr. Voodoo foi mais ou menos no mesmo estilo, mas no caso dele era primeiro usar o primeiro especial para converter as loas em veneno, mas algo que se provou um problema foi o facto de converter as loas em veneno, quanto para aquele nó de místicos de falhar para converter os bónus, ou neste caso não há os bónus. Portanto, houve uma grande parte da luta em que não deu para converter, por diversas razões, quer eu não ter o combo certo para fazer o combo par para os especiais, mas outras foi mesmo o facto de essa chance do nó reduzir as minhas chances de converter os loas, ou seja, não conseguir colocar o envenenamento. Mas como já estive a falar sobre a luta do Electro, vou passar isto assim um pouco mais rapidamente enquanto estou a falar, é que o Dr. Voodoo sim é bom, tem regeneração, mas como não tem resistência ao choque e tem esse problema de converter os loas em envenenamento, não sei se é bom para uma luta longa. Se fosse uma luta mais curtinha, por exemplo, se eu tivesse uns 5 estrelas ou assim, para a dificuldade de aparecer era bom, mas acho que mesmo para a dificuldade de competir, não acredito que seja uma melhor opção. Obviamente agora nas próximas horas saberemos então como é que está o top do Homem de Ferro, mas não acredito que o Dr. Voodoo seja das melhores opções por causa disso. Por exemplo, o Electro, o Surfista, ou então também, no personagem que vou fazer o vídeo daqui a umas horas, mas o Dr. Voodoo não me parece que seja mesmo a melhor opção para conseguir a luta longa. Pois a Claire Voodoo é que eu fiz apenas porque eu estava a passar-me, porque não consegui fazer o solo com nenhum deles, mas como sabia que a Claire era capaz, bastou eu usá-la e conseguir fazer o solo. A única coisa mesmo foi, não sei porque tive um é desgraçado com a Claire, cometi uma data de erros, provavelmente por causa da frustração, mas ainda assim deu, já tenho as recompensas, os 9 mil fragmentos de 5 estrelas de computar este, e computar, podemos dizer assim, o capítulo, mas neste caso gostava de mudar para a maldição do envenenamento, e depois era só usar ataques pesados, usar o primeiro especial e tudo isso. Ainda houve vezes que eu usei o segundo, depois que eu usei o terceiro, mas a estratégia era mesmo usar o primeiro, e depois houve vezes também que eu fiquei preso no cano, não consegui atacar por causa dos golpes, o domingo foi recebido não projetas, ou seja, não dá para parar, mas tal como foi com a luta do Dr. Voodoo, estou a passar aqui acelerado para não demorar muito mais tempo, o Gobekto acho que foi mesmo a minha melhor tentativa, porque ele não é um campeão que seja muito forte, mas tirava vantagens do facto de ter o benefício com o Choque, portanto eu quis aproveitar isso, e como eu tinha um coste de luz até ainda bastante alto, decidi colocar uma equipe à volta dele, e testar, não cheguei até ao fim, mas acho que ainda consegui chegar bastante bem. Mas pronto, enquanto está aqui a luta a passar, vou concluindo este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam daqui a poucas horas, deve sair o vídeo então, com um personagem que destruiu completamente este Homem de Ferro, portanto esse sim eu acho que vai ser uma ótima opção para o top, pelo menos eu acho que sim, por causa de diversas mecânicas que tem, o próprio do surfista também acredito seja muito bom para isto, porque vai contar com uns bônus únicos, mas como eu só tinha ele em 3 e 2 estrelas, achei que não seria sequer suficientemente bom para tentá-lo, porque aqui já é complicado, e 3 estrelas ou 2 estrelas ainda tornaria isto mais complicado, portanto este foi o vídeo, espero que não gostaram, espero ter-vos ajudado também com o vídeo que fiz, com dicas para esta luta, já que é a última, e as recompensas ainda são bastante boas, os palamentos de 5 estrelas são bastante úteis, mas é isso, sou o Mr.King, e até à próxima, fui! E aí Transcrição e Legendas por Query